AGRONEGÓCIOS Bem-vindo ao Paracatu Rural. O café é uma paixão nacional. Uma bebida presente em grande parte das mesas dos brasileiros. E quem gosta daquele cafezinho tem muitos motivos para poder comemorar nesta sexta-feira, 14 de abril, o Dia Mundial do Café. Sabe por quê? A última pesquisa realizada pelo DIESE, o Departamento Intersindical Estatística e Estudos Socioeconômicos, no mês de março de 2023, revelou uma retração no preço médio do café em pó em 16 capitais do Brasil. O estudo revelou que a única capital que registrou aumento foi Natal, 0,2%, enquanto destacou cidades como Vitória, queda de 4,32%, Brasília 3,01% e Florianópolis, com uma queda de 2,79%. Registraram, então, uma expressiva queda no valor do produto no supermercado. Mas, claro, que a situação ainda não está tão agradável aos consumidores em todos os lugares, principalmente devido ao aumento dos últimos anos. Em 12 meses, o valor médio acumulado do produto teve aumento em 10 capitais, com Belém apresentando a maior variação, 9,76%. Já a Brasília teve uma forte queda de 17,84% e Vitória, 12,87% negativo. Para o produtor rural de café, o ritmo de comercialização segue bastante lento no mercado esporte nacional. Segundo colaboradores do Cepé, os cafeicultores estão atentos ao campo, iniciando a colheita e ou se preparando para as atividades da safra 23-24, enquanto os compradores vêm adquirindo apenas pequenos lotes envolvendo baixos volumes quando há a necessidade. Poucos vendedores ativos no mercado só realizam negócios a preços maiores. A baixa liquidez interna e as flutuações dos preços externos fizeram com que os valores do grão aqui no Brasil continuassem oscilando, mas, no geral, as altas predominam. O Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou os reajustes para os preços mínimos dos cafés Arábica e Conilon para a safra 23-24. Os novos valores passam a vigorar a partir de julho deste ano e vão até 2024, no mês de junho. Silas Brasileiro é presidente do Conselho Nacional do Café, CMN, e fala sobre os preços mínimos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão do aumento, a correção que houve sobre o café Arábica e o café Conilon, uma correção feita pela Conab, que vai vigorar de julho a junho de 2024. Nós temos hoje um preço de R$ 606,00 e tínhamos a correção de R$ 12,77, passando para R$ 684,00 em relação ao Arábica. Nós achamos que o nosso custo de produção subiu cerca de 25%. Esse é um levantamento feito pelo CMNC e que demonstra uma realidade realmente com os insumos, mão de obra. Mas também com relação ao café Conilon, que teve um aumento menor de R$ 5,84. Então saiu de R$ 434,00 para R$ 460,00. Isso a partir também de julho deste ano a junho de 2024. Não está coerente com o custo de produção que foi elevado. No entanto, a argumentação que foi feita pelo Ministério, pela própria Conab, é que valores mais elevados estimulam, às vezes, cultivos novos. E isso poderia, então, ter uma oferta e uma demanda que não fosse correspondente e, consequentemente, amanhã nós pudéssemos deixar os produtores em dificuldade. Então, essa correção menor de R$ 5,84 no Conilon ou R$ 12,77 no Arábica mantém o produtor na sua atividade, embora não venha a cobrir os custos efetivamente, mas, de qualquer forma, é uma correção que também não estimula cultivos novos. Nós achamos, então, que teve consenso, sim, mas gostaríamos que fosse, nós, como Conselho Nacional do Café, uma correção de 25%. E o CNC divulgou em seu site uma nota sobre o volume a ser colhido da safra 23-24. O Conselho destaca que, abre aspas, Os dados publicados foram levantados junto a cooperativas, produtores e traders. As cooperativas e os produtores são simplesmente usados nesses casos. Todavia, o interesse em divulgar uma safra muito superior à realidade é do mercado, deixando de lado, propositadamente, o levantamento técnico da Companhia Nacional de Abastecimento e do IBGE. O presidente do CNC, Silas Brasileiro, fala sobre o que o mercado e o cafeicultor podem esperar com relação ao volume. Normalmente, todos os anos, isso acontece. Quando chega o momento da colheta, o momento da safra, então, há muita especulação com relação a números. E esses números são colocados, no passado, era como uma influência muito forte no mercado. Hoje, praticamente, não há influência, porque os nossos números, os números oficiais de governo, os números da Conab e do IBGE, são muito próximos. Então, nós vimos que, depois dos levantamentos feitos, inclusive no último levantamento, ficou situado em torno de 55 milhões de sacos, seria a nossa safra. E, creio que pode haver uma pequena variação, mas não segundo o que está sendo noticiado aí, por várias empresas e vários sites, inclusive algumas agências especializadas e o próprio SDI. Mas nós estamos trabalhando, sim, com os números oficiais, em torno de 55 milhões de sacas, e achamos que isso vai ficar dentro de uma realidade da safra que estamos colhendo. Nós temos que lembrar que nós tivemos, recentemente, geadas, nós tivemos seca prolongada, que, inclusive, a nossa florada de agosto de 2022, ela se abortou totalmente. Nós a perdemos. Estamos aproveitando a florada de setembro de 2022. E tivemos, também, granizo e várias regiões produtoras de café. Tudo isso vem afetando. É lógico que, agora, nós temos uma condição de clima favorável, mas que ajudará, sim, na formação do fruto, no enchimento do fruto em si. Mas, aumento, efetivamente, de volume a ser produzido, é muito pouco, porque o reflexo disso aí será do peso do café. Teremos frutos, sem dúvida, com peneiras mais altas. Essa é uma realidade, mas com reflexo muito pequeno. Portanto, os nossos números permanecem aí, em torno daquilo levantado pelo IBGE e pela CONAB, 55 milhões de sacas de café. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Para você ser parceiro do Paracatu Rural, é fácil. Primeiro, siga as redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito é só pesquisar Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em áudio no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Nós também temos o nosso site, paracatu-rural.com, que você pode cadastrar o seu e-mail. E ainda, nas redes sociais, você curte, comente, salva, também compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os vídeos, os posts, os áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você é empresário? Seja patrocinador do Paracatu Rural. Anuncie aqui o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, também no nosso site e nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. Tchau, tchau.